Decadência coletiva 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 A liga do Senhor A liga da testemunha A liga do Senhor A liga do Senhor O peito da confissão É aqui Somos unidos e presumidos Somos desligados Somos desligados Por o Espírito A liga do Senhor A liga da testemunha Somos um ospstar Que sabe ser assim Porquê 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 Os vizes estão no final da cancha Penições sem eles Música Música Música